E agora tem prestação de serviço. A CDHU promove na próxima semana, gente, um plantão de atendimento para moradores que precisam regularizar os contratos e também as prestações de moradias. Nós conversamos com o gerente da CDHU da região, o Lucas Ganga, que passou toda a programação. Nós vamos, nos dias 18, 19 e 20, atender todos os nossos mutuários de Penápolis. No dia 21, nós vamos atender os nossos mutuários de Barbosa e no dia 25, nós vamos atender os nossos mutuários em Abaiandaba. A ideia é levar os técnicos nos municípios, nós fizemos uma divisão em Penápolis até por bairro para facilitar o acesso dessas pessoas e nós estamos levando todos os serviços que a CDHU oferece ao seu mutuário. O serviço é gratuito, então eles vão ter oportunidade de um refinanciamento, de uma revisão de prestação, de um boleto agrupado, de um acordo, de uma quitação. E a ideia que nós tivemos de estar mais próximo do mutuário é para facilitar. Eles não vão precisar nem sair do seu município para poder ter o seu problema resolvido ou até mesmo uma orientação dos nossos técnicos.